Sei que és um defensor da agricultura biológica e agora de repente encontro-te aqui na tua banca cheio de garrafas de plástico. Olha Jorge, é uma história engraçada porque hoje a minha proposta é isso que está aqui atrás, é fazer uma floreira poupadinha ou reciclada, portanto... Aproveitando as garrafas? As garrafas, sim, e alguma corda e algum engenho. É uma solução muito simples que até uma criança pode fazer lá em casa desde que se arranjem as garrafas. Porque repara, ontem fui assaltar um destes vidrões e senti-me ligeiramente envergonhado porque os vizinhos estavam da janela a espreitar. Tirem-lhe a mão! Então decidi recuar e fui mesmo ali para pedir emprestado estas garrafas. Prometo que não passei dos 120 porque há muitas pessoas que me dizem porque é que não foste ao supermercado comprar? Mas fazia uma aflição de deitar fora o material, porque uma vez que não consumo, então fui à fonte e são realmente recicladas. E a solução não podia ser mais simples como pretenderei demonstrar aqui. Então vamos lá demonstrar como é que podemos fazer. Esta já será uma fase mais adiantada. Sim, eu ajudo-te, eu ponho o microfone cada vez... Eu já estou tentando aqui algum trabalho. De qualquer forma, fazer isto envolve utilizar... As garrafas de água não são boas para fazer este tipo de floreiras porque são muito frágeis, portanto. Então... Um plástico mais... Mais fino, mais fino, não é? As garrafas de outras marcas de refrigerantes são de plástico mais duro. Podemos usar as de litro e meio ou dois litros e um x-ato. Tudo começa com a garrafa e um x-ato. E portanto podemos recortar aqui... Fazer uma janela, não é? Uma janela na parte superior com x-ato. Eu vou acabar esta, se conseguir. E depois podemos retirar o material. E ao mesmo tempo vamos fazer aqui dois orifícios. Um muito próximo do gargalo e outro aqui no canto para conseguir fazer passar a corda. Para sustentar a garrafa. Além disso, como qualquer floreira que se preze, devemos fazer no mínimo um ou dois ou três furinhos na parte inferior para que quando vamos pegar... Possa escoar a água em excesso. A água possa escoar. E portanto tudo começa aqui. Depois podemos usar corda ou arame. Tentamos cortar duas cordas. Enfim, é o tamanho da parede ou da zona que queremos revestir. E no final da corda podemos fazer um nó. E colocamos uma destas anilhas que podem ser compradas lá na drogaria ou próximo de casa. Portanto, colocamos. Esta será a base. Vamos enfiar aqui na garrafa. E outra vez aqui da mesma forma. Convém dizer que, enfim, é óbvio que convém encher a floreira antes. Porque senão se a floreira já está cheia de terra, nós não conseguimos enfiar aqui as cordas. Está bem? Portanto, eu só pus esta aqui para exemplificar. Tenho uma já aqui cortada, que vamos agora encher. Portanto, já tenho o orifício superior aberto. Portanto, aquilo que tu querias dizer é, colocamos as cordas antes de colocarmos a terra. E não enchemos a garrafa antes de colocarmos as cordas. Exatamente. Era isso que tu querias dizer, não é? Eu até vou exemplificar agora. Portanto, nós abrimos então a garrafa. Abrimos os orifícios na parte superior e na parte inferior. Pegamos na guita. Pegamos na guita, bem como os orifícios de drenagem. Pegamos na guita e agora, desculpa que já está aqui esta guita, fazemos um nó. Ah, já querias aproveitar a base, não é? Vou fazer. A base fica. Fazemos um nó que convém que fique ao mesmo nível. À mesma altura, não é? À mesma altura, para a garrafa não ficar inclinada. E então, Jorge, ajuda-me. Ajude-me. Enfim, eu ajudo-te na mesma. Mete-lhe na anilha. Sim, senhor. Fica descansado. Não te preocupes. E... Sabe-se que esta anilha é muito prática. Não custa nada. Agora, vamos enfiar o cordel. Não, vamos fazer primeiro. Vamos enfiar, desculpa. Sim, na garrafa. Na garrafa. Não hesites. Estava a ver se estavas atento. Fica descansado. Olha, de um lado já está. Vai prender. E a anilha ajuda para prender. Exatamente. Para além do nó. Para além do nó. Exatamente. Ou seja, o nó suporta a anilha. A anilha suportará a garrafa. Exatamente. Olha, já cá está a situação. Vês? Ficaram as duas equilibradas. Pronto. E agora podemos proceder... Ao enchimento. Ao enchimento. Terrinha boa. Substrato. Vamos sujar. Muito. É para a coisa ficar muito colorida. Coisa base. Ora bem, há muitas pessoas que me dizem. Luís, mas agora a corda que fica no interior, se exposta a umidade durante tantos dias, depois eventualmente pode apodrecer. Portanto, a corda que fica no interior, nós podemos protegê-la eventualmente com um plástico para que não fique em contacto com a umidade. É mais sensato fazer. Será mais sensato também usar arame. Arame, sim. Se bem que o arame, o ferro também fica exposto. Sim. Mas há um arame, por exemplo, aquele que se usa nos estendais, que é revestido a plástico e nós podemos usá-lo também. Portanto, com isto muito bem cheio, eu decidi trazer agora aqui umas plantinhas pequeninas de cidreira. Convém usar plantas mais pequenas, porque tem mais facilidade em se adaptar. Está bem? É para que depois as raízes tenham espaço. Portanto, temos aqui o orifício e podemos colocar uma plantinha chegaria, mas agora para compor, para ficar mais bonito... Para a televisão. Para a televisão. Para uma boa imagem para a televisão. Que maravilha, Ferro. Sim, senhor. Pronto. Já temos uma cheia. Vamos aproveitar esta terra. Podemos aproveitar. Vou aproveitar esta água. Deixa só ver se está bonito. Vamos ver. O material está a voar, porque as condições, sim, permitem. Matéricas, mas é assim? E depois podemos fazer a segunda e depois, conforme o comprimento da nossa corda, podemos ir para a nossa intenção. Se quisermos fazer uma muito alta, fazemos uma muito alta. Se quisermos fazer mais próxima, também podemos fazer. Esta foi a altura que escolhemos para melhor demonstrarmos a nossa intenção. Talvez, para que as pessoas possam ter a certeza de que isto se sustenta, talvez é melhor enchermos aqui a segunda. Olha, e repara, depois o céu é o limite. Imagina que tens uma parede grande lá no prédio ou no sítio onde vives. Mas, quer dizer, isto tudo depois nós podemos fazer, conforme as fotografias, com certeza, a produção há de passar, nós podemos cobrir com centenas de garrafas uma parede inteira. Chama a atenção também para as escolas. Muitas vezes as escolas são só cimento, cimento, cimento. Não têm áreas de jardim. Esta pode ser uma solução interessante para envolver os alunos, os miúdos, enfim, a começarem a trabalhar com plantas. E isto é um casamento perfeito, porque é usar as mãos, fazendo bricolás, puxando pela imaginação. Portanto, esta é apenas uma solução. Há muitos outros materiais que podem ser utilizados para desenvolver. E aproveitar as aulas de cidadania para estas coisas? Por exemplo, por exemplo. Cá está. Para que possamos ser melhores cidadãos, também é bom que os cidadãos compreendam que a natureza não é apenas cinzenta, mas é também verde e castanha com a terra. Olha, e sabes uma coisa? Dentro de uma garrafa dessas, tu podes fazer uma alface de tamanho familiar, que ela contém substrato suficiente para se conseguir desenvolver. E a raiz da própria alface acaba aqui? Se não couber árvores-lhe o gargalo, e ela tem espaço para sair. E ela sai, não é? E também fica com outro ar. Tu realmente... Cá está. E aguenta perfeitamente. Depois podemos pôr ou dois ganchos aqui em cima para suportar, por exemplo, no arame, ou então fazemos aqui um nó e penduramos num sítio qualquer. Pois é, como dizias, a imaginação não tem limites e as pessoas podem usar as garrafas e os formatos de garrafa que quiserem, podem decorar do modo que entenderem para depois, por exemplo, usar. Convém lavar muito bem as garrafas antes e para não estarmos a promover marcas, tirar os rótulos. Se quiserem... Se acharem que os rótulos também ficam bem, depois deixem ficar. Se quiserem decorar as garrafas, dar-se ao trabalho, pois... Porque não? Nunca por dentro. Porque depois a terra ficará em contacto com alguns agentes químicos e não será conveniente. Bom, está na hora de voltarmos a trabalhar. Vá. Larga lá então a floreira, pega na enxada e vai trabalhar, faz favor, que o rapaz não pode estar ali sozinho. Deixa-me só...